Me Responda Novo Caso, Novo Amor Ares de Comprometida Ironia do Destino Nossos Olhos Frente a Frente São As Tramas do Amor De Um Passado Tão Presente Fala Pra Mim Se Você Já Me Esqueceu Fala Pra Mim Se Ele É Melhor Que Eu Fala Pra Mim Se Aquele Sonho Já Morreu Fala Pra Mim Me Responda Como Vai O Que Sente Em Outros Braços Será Que Não Lembra Mais Do Calor Dos Meus Abraços Tô Te Achando Um Pouco Triste Você Era Mais Feliz Será Que Não Tem Saudade Será Que Não Tem Saudade Fala Pra Mim Fala Pra Mim Fala Pra Mim Se Você Já Me Esqueceu Fala Pra Mim 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 Fala Pra Mim